ali ó vamo falar que eu menti vamo falar que eu inventei vamo falar que é mentira isso aqui é game play isso aqui é turco turco vamo falar que é tudo mentira oi , pô rin para o celular rin para o celular meu amigo você deve encontrar no机 nãoables desculpe viu vc tem frente mismo amor? tenho Matou, matou, agora dá pra pegar o ouro deles ali, só tem que afastar aquele outro time do lado ali. Caralho, mas é muito... Muita sapiência. Hum, esses aí não tá grudando, não tá com gosto, pensa que é bom, ó. Olha, ele roubou tudo, ladrão de kill, olha aí. Ó, mó precoce isso aí. Tá lá no fundo do outro, lá no fundo, atrás do Horfico lá, ó. Dá pra farmar as luchas desses caras aí, será? Pera aí. Snarf me pega no ar. Como que faz isso? Tá vendo eu aqui? Você vem vindo, vem vindo, meia direção aqui, vem vindo, e aí você passa embaixo de mim, você tem que passar por baixo, que eu tenho que dropar o paraquedas e cair dentro do seu avião. Que isso? Aham. Se você bater em mim, você vai explodir. Se você bater em mim, você vai explodir. Diminui, diminui. SS. Muito baixo, muito baixo. Nossa, tá muito baixo. Sobe! Pera aí. Pera, pera, pera. Tá. Achei que você ia pular em mim. Não, sim, mas tem que ser bem perto, mas por baixo, passa no meu pé, entendeu? Entendi. Vamos lá. Urfil. Urfil. Aí. Um pouco mais para baixo. Urli. 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 Caralho. Quase. Tava rápido. Caralho. Porra. Vamos lá, Snerv. Vamos lá. Tem uns doidão aqui, ó. Derruba agora. Acham os caras mais sozinhos. Derruba um e me fala exatamente a hora de pular. Aí eu pulo e mato todo mundo. Esse é o obturador. É melhor eu te dar a porra do avião, pô. Não. O que é isso? Achei. Aí, boa. Entra aí, meu Deus. Ele tá indo pro tucutuque, os caras. Vai pegar um tucutuque ali, ó. Vai pegar, pô. Explode ele. Pegou, pegou. Um decolou e o outro tá vindo pegar também. Explode ele, mô. Decolando. Derruba, derruba, derruba. Urfil. Caralho. Boa. Isso. A gente tá com o anti-meta aqui do... Nossa, decolou dois. Nossa, tá só a titela esse aí. O que é safado? Eles tão fazendo manobra evasiva. Nossa, não sei o jogador que faz. Aí, fodeu. Passou por cima. Afasta de mim. Afasta de mim. Porque você consegue um ângulo, você vem retinho. Nossa, levantou um terceiro, velho. Levantou um terceiro. Vai dar ruim esse aqui. Acabou. Tem que ter paciência. Agora aquele terceiro vai fazer regaço. Ele abriu, olha lá. Ele fez a jogada jogatino. Peguei esse aqui, mas o outro vai me pegar. Você vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Vou pegar ele. Isso. Peguei, peguei, peguei. Não vai ter sobrevivência, não. A área tá muito tomada por inimigos, Nerf. Ah, mano. Que arma é essa que esses caras tão dando, velho? Chegamos ao fim dessa aula. É, 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 é. Não, aconteceu igual o Snarves. Explodiu do nada, meu filhão. Porra, achei uma merda, velho. É um cu, pode trocar. Caralho, achei uma bosta, velho. Achei uma bosta. Pode trocar. Pode dar Alt F4. Pode dar Alt F4. Pode dar Alt F4. Caralho, velho. Alt F4 pra caralho, gente. Que que é isso? Dá Alt F4. Horroroso. Meu Deus do céu. Tá louco. Cadê? Como é que troca mesmo? Onde é que era? Era em áudio, não é? Em áudio? Ou tinha uma opção chamada idiomas. Aqui a gente não tem mais. Fudeu pra caralho. Era idiomas? Não era dentro de áudio, idiomas? Era. Vem áudio. É, já era. Fudeu, mano. É em grego mesmo, mano. Vai ter que iniciar essa bosta. Não, Alt F4. Alt F4. Horroroso. 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 Voltar pro principal. Não há razão para nós conseguirmos a Deadwip. 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 Porra, tem que seguir o caralho da poeira. É, é. Caralho. 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 Ah, não vai ser inglês? Não. Eita porra. Eu me cagaria na roupa todinho, porque esse aí tem costume de matar a família. Caralho. . Caralho. Se eu fosse o fim dessa peste, ela estava tudo cagado, meu irmão. E tem o costume de matar gente da família, aparece atrás de vocês. E fala, não pera ai, oh, Per não. Desculpa, velho. Tá louco? Caralho, meu irmão. Matou a porra do panteão grego todinho pra morar na casa bagunçada dessa, né? Matar Deus, beleza. Passar uma vassoura de jeito nenhum, né? Porra! Porra, dá uma machadada na cabeça do Zeus? Bora, bora, bora. Passar uma vassoura no chão de casa? Nem fudendo, velho. Vamos lá! Morri pra caralho, velho. Eu não sinto nada! Caralho, essa aqui eu nem previ. Meu Deus do céu, gente. Esquevi aí, aqui, ó. Esquevi aí, aqui, ó. Agora me roubou aqui, ó. Caralho, velho. Tu fala... O quê? Quem é? Quem é o deus da guerra aqui, otário? Toma no cu! Fabo! Morra, Fabo! Morra! Peraí, porra! Peraí, porra! Só porque o cara é corno, não precisa... Oh! Gente... O que você quer? Que... Cai um lá aqui dentro, velho. Vai tomar no cu! Peraí, porra! Por que que porra é o banheiro? Meu irmão, a porra do récar aqui dentro. Não sei o que ainda estamos fazendo aqui. Eu vou morrer! Eu vou morrer aqui, gente. Que que é isso, rapaz? É, tanto que isso aqui veda, velho. Deu pra sentir o impacto do bagulho, velho. Caralho! Precisa de algo mais? Pô, homem do machado, velho. Se meu computador não queimar, né? Meu Deus do céu! Zampas, qual é? Vai jogar mais com os imundos, não? Não, Linhares. Eu não... Eu briguei, né? Eu briguei com o... Com o Fabo. Porque... Ele tava são corno demais. Aí eu vi, não sei porquê, Resolveu se meter no meio, Pra defender. Aí eu mandei o Vitor tomar no cu. Aí ele ficou bravinho. Quem ficou bravinho, Fui pra cima dele. Ibura entrou no meio. Tropequei na barriga do Ibura. Caí de cabeça na... Tá ligado? Caí de uma cabeçada na boca do Johnny. O Johnny já ficou puto. Aí o Catrapa falou, Porra, meu irmão, vai ficar puto com o Zampo. Amigo meu. Aí... Falei, não, não se mete não, Catrapa. Aí... Já... Bom... Aqui, viu? Quinta-feira, nós tá jogando Back 4 Blood. Vai 3D. 2D.